Fala meus amigos do canal Deni Eletrônico, tudo bom com vocês pessoal? Bom pessoal, boa noite, estamos aqui em mais um vídeo aqui do canal Deni Eletrônico para os meus amigos engenheiros da eletrônica, tudo bom? Pessoal, para você aí que está ligadinho no nosso canal, você que está aí concedendo a sua audiência, para você que ainda não é inscrito aí, inscreva-se no canal Deni Eletrônico já deixa o seu joinha aí nos nossos projetos e hoje eu vou trazer mais um projeto aqui legal para vocês, tá pessoal? O projeto que nós vamos montar hoje vai ser aqui um amplificador auditivo, tá? Esse amplificador pessoal, você vai utilizar ele com um fone de ouvido ou com uma caixa de som, eu estou com o esquema dele montado aqui, tá? Ele é um aparelho auditivo, tá? É um amplificador, aonde você vai conseguir estar ouvindo aí o som do ambiente, ou então esse projeto você vai poder estar instalando também aí em uma câmera de segurança, eu vou explicar o detalhe por detalhe para vocês, tá? Então deixa eu trazer aqui na mesa o nosso projeto, o nosso projeto vai ser esse aqui, tá? Ele é o amplificador, tá? O amplificador auditivo, eu vou estar trabalhando aqui com o microfone, o microfone aqui de eletrônico, vou estar utilizando dois transistores aqui NPN, da família S9014, tá? E vou utilizar um aqui também PNP, tá? 9012, S9012, esse aqui ele é um NPN, o S9014, o S9014, tá certo? Esse aqui vai ser o nosso projeto que nós vamos montar aqui na bancada passo a passo, todo mundo junto, tá certo? E você, ao decorrer aqui do projeto, você vai acompanhar aqui cada ponto de solda, tudo bonitinho, tá? E eu pretendo utilizar esse aqui na minha câmera de segurança, tá? Mas você utiliza onde você quiser, tá bom? Nós vamos estar utilizando esses componentes aqui, ó, na entrada um capacitor eletrolítico de 100 microfarads, tá? A tensão tem que ser maior do que a entrada, a entrada aqui vai ser 3 volts, tá? O microfone de eletreto, resistor de 5.1K, aqui um capacitor de 0.1 microfarads, tá? Um de cerâmica, aqui, aqui eu tenho resistor de 120, tá? Aqui o meu transistor, coletor base e emissor, da mesma forma o outro, tá? Coletor base e emissor, aqui tem o meu trimpote, tá? De ajuste, de 10K, pra você tá ajustando aí a sensibilidade do áudio que vai sair aqui, tá? Do nosso conector P2 e todos os restos dos componentes estão aqui, pessoal, nesse projeto. Aonde é que eu vou montar, tá? Eu já coloquei aqui o meu esquema, eu ia montar em um pedaço de placa, um pedaço de placa perfurada, mas que devido a dificuldade de alguns, eu vou fazer bem simples aqui mesmo, neste pedaço de cartão aqui, tá? Eu já imprimi aqui, deixa eu ver a medida, a medida do cartão, ele tá medindo aí 7 centímetros, tá? Por 4, tá? 7 por 4 centímetros aí o tamanho da nossa plaquinha. Meus componentes já estão aqui, todos os componentes retirados de sucata, tá? Aonde nós vamos montar aqui o nosso projeto hoje, tá bom? Não esqueça aí de deixar o like no canal Dene Eletrônico e você ficar aí por dentro de todos os nossos projetos, todas as novidades, tá certo? Vou derramar aqui os meus componentes aqui, vou colocar aqui, todas eu retirei de sucata, tá? Esses componentes, vamos aqui aonde nós vamos montar o nosso primeiro componente aqui, tá? Aqui eu tô com um capacitor eletrolítico de 100 microfarad, ó, 100 microfarad, tá? Como eu falei pra você, a tensão é maior do que a entrada, tá? Pode ser aqui até um de 6 volts, que eu vou utilizar aqui na entrada, vou utilizar 3.7, tá? Ou uma fonte de 5 volts. Como que nós vamos montar o nosso componente? Então vamos pegar aqui o capacitor eletrolítico, aqui de 100 microfarad, tá? A tensão aqui, 25 volts, tá? Mas na entrada vamos ligar até 5, ou uma bateria de 3.7 ou 5 volts, tá certo? E o que é que nós vamos fazer? A parte do positivo do nosso capacitor aqui, ó. Parte positiva do capacitor e o negativo do capacitor, tá? Eu vou colocar aqui no meu cartão, positivo aqui do capacitor, dessa forma, certo? Agora eu vou pegar o meu microfone, positivo do microfone aqui, ó. Vê se dá pra você ver. Aí o positivo dele, ó, vai ficar pro lado positivo e o negativo pra cá. Vamos montar aqui, ó. Desse jeitinho aqui. Ó, montando tudo aqui em cima do cartão, aonde nós vamos montar. Vou pegar o transistor aqui. 9014. Vou colocar ele aqui, ó. Desse jeitinho aqui, pessoal. Deixa eu ver o outro aqui. 9014. Olha aí, ó. Capacitor 104, tá? Capacitor de cerâmica. 104 de 1 microfarad. Vai ficar montado aqui. Bom, e desse jeito aqui nós vamos colocar todos os componentes eletrônicos. Aqui embaixo, ó, nós temos todas as trilhas GND, ó. Vem aqui, ó. GND. Por cima, todas as trilhas VCC, tá? Ela vai passar pela chave aqui. Liga, desliga, ó. Pra hora que você for usar. E aqui nós vamos colocar o nosso conector P2. Aqui, ó. Vamos montar e fazer a solda de todos os nossos componentes agora, tá? Não tem como você errar. Basta você fazer desse jeitinho que tá aqui no cartão. Vou deixar o esquema aí pra download, tá? No final do vídeo. E também o grupo do canal Deni Eletrônico pelo WhatsApp aí pra você tirar suas dúvidas, tá certo? Então vamos soldar todos esses componentes aqui nessa plaquinha. Então com todos os componentes soldados aí, tá, pessoal? Já no lugar da forma aí que eu mostrei pra vocês, tá? Feitas as trilhas, ó. Todos legaisinho aí as trilhas. E o nosso aparelho auditivo aqui já está pronto, tá? Ó, microfone. E vamos fazer um teste agora. Aqui eu coloquei essa bateria de 3.7 pra testarmos aí, tá? Deixa eu ligar ela rapidinho. Com ferro de solda, tá? Vou pegar aqui pra fazer a solda dela aqui. Pra gente já fazer os nossos testes, tá bom? Colocando aqui. Minha bateria. Fazer a solda. Onde eu vou instalar ele, eu vou colocar uma chavezinha. Liga, desliga, tá? Mas está soldado aí, já está ligado. Agora vamos fazer um teste primeiro aqui com um fone de ouvido, né? Uma pessoa aí que tiver problema de audição, colocar ele aqui no ouvido. Colocar no ouvido aí. Vai ouvir de longe aí alguém falar. Tá certo, meus amigos do canal Zen Eletrônico? Vamos colocar aqui o nosso microfone. Microfone não, aqui o nosso fone de ouvido. Pronto. Opa. Opa. Aqui. Deixa eu falar. Não precisa nem só achar o microfone do... Microfone aqui do... Nesse aqui. É, tá. Bom, eu estou falando com vocês. Está saindo áudio aqui, ó. No fone de ouvido e bem alto, tá? Deixa eu colocar no microfone aqui. Pra vocês ouvirem. Veja só aí. É isso aí, pessoal. Olha só o áudio aí do alto do microfone, tá? Bem bacana mesmo. No fone de ouvido aqui, a pessoa está ouvindo. Ó, eu coloco aqui no meu ouvido, eu estou ouvindo bem... Bem aí o áudio bem limpo mesmo, tá? Bem estéreo. Ó, eu estou ouvindo a minha esposa falar lá na... Lá na sala de janta. A pessoa está ouvindo mesmo aqui. Bem... Bem o áudio limpo. Pra você... Pra comprovar com você, porque eu estou usando fone de ouvido, né? Aqui eu estou usando fone de ouvido. Pra comprovar, eu vou ligar aqui numa caixinha de som. Só pra vocês verem aí o áudio, tá? Que aqui ele vai amplificar. Que aqui está para fone de ouvido, tá? Retirando aqui. E vamos colocar na caixinha. Deixa eu ligar a caixinha aqui. Pronto, a caixinha está ligada. Coloca... Opa! Olha, veja como é. Veja aí. Ó. Você está vendo aí, pessoal? Já saiu o áudio. Ó. Olha aí, ó. O áudio saindo aí na caixinha de som. Está amplificada. Vamos aqui melhorar... Vamos melhorar aqui a... A regulagem aqui do nosso áudio. Vou pegar a chavinha aqui. Melhorar aqui. Opa, opa, opa. Agora vai ficar bem mais alto. Veja aí. Como ficou bem mais alto mesmo, ó. Ficou bem alto aí, ó. No fone de ouvido, fica bem mais forte mesmo aí, ó. O som. Porque... Isso aqui é um aparelho auditivo. E está saindo aí, ó. No... No alto-falante da nossa caixa, tá? Aqui eu estou falando mais próximo ao microfone, mas no fone de ouvido não precisa colocar. Olha aí, ó. Pum, pum, pum. Pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Tá certo, pessoal? Ficou bem legal mesmo aí. O nosso aparelho auditivo. É... É isso aí, pessoal. Deixa eu tirar. Tirando aqui. Pronto. E colocando no fone de ouvido novamente. É isso aí. Vem a microfonia. Ó. Você vai ver aqui a microfonia do fone de ouvido, ó. 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 Ficou bem legal mesmo, pessoal. Aqui, ó. Agora vamos colocar aí. Eu vou bolar aqui pra fazer... Ligar ele aqui numa caixinha bonitinho, né? E colocar aqui na cintura de alguém que tem problema aí de audição. E vai ouvir bem limpo o áudio mesmo, tá? Eu estou com ele no meu ouvido aqui. Um lado no ouvido, tá? Então, esse aí, pessoal, é o nosso aparelho auditivo aí amplificado, tá? Se você gostou desse projeto, já vai dando joinha aí. Se inscreva no canal. E até o próximo projeto do canal Dene Eletrônico. Ficou top mesmo aqui o nosso pequeno aparelho auditivo, tá? Amplificado. Que pena que não dá pra você ouvir aqui no ouvido, né? Mas quando você montar o seu aí, você vai ver o quanto ficou legal. Sensibilidade aqui, ó. Eu estou batendo aqui na mesa. Ó. Estou ouvindo um barulho bem alto aqui no ouvido. Ó. Falou? Um abraço, pessoal. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri